Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai